O Filho do Pistoleiro 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ele não vai aguentar ir adiante. É melhor mandá-lo de volta. Senhor, o senhor pode afrouxar esse torniquete a cada 20 ou 30 minutos. Sim, senhor. Joaquim, leve-o com você. Espere um pouco. Esqueci de Morales. Não temos alternativa, senhor. A bola está alojada profundamente e ela tem que sair. E nós temos que continuar. Quando chegarmos às montanhas, deixaremos nos preocupar com Morales. Reúna os cavalos. Está tudo certo. O gringo aceitou. Vamos lá. Pacho. Aquele é o caminho para cima. Os outros não levam a lugar nenhum. Vamos logo. Espere aí. Vamos ouvir o nosso via. Pode ser uma armadilha, senhor. Um quilômetro e meio para cima é terreno rochoso. Não teremos proteção. Vamos esconder os cavalos no mato. Se eles tiverem homens escondidos, será mais fácil pegá-los a pé. Sem cavalos não temos nenhuma chance. Qual é o problema? A recompensa de Ketchum não é o suficiente para você? Claro que é. Mas eu quero ter oportunidade de gastá-la. Se nossos cavalos se perderem, como sairemos daqui? Só teremos que resolver esse problema quando ele aparecer. Agora, se você quiser vir dessa, se não, suma. Escute, Johnny. Isso não é a maneira de você falar comigo. Põe uma coisa na sua cabeça. Não estou bem certo do que aconteceu lá atrás quando você afugentou aqueles bandidos sozinho. E de uma coisa tenho bastante certeza. Não quero mais ver você atrás de mim. Senhores, é bobagem briga entre vocês. Muito bem. Vamos embora agora. Se tiver sentinelas, atacaremos ao amanhecer. E você nos mostra o caminho. Joaquim, livre-se dos cavalos. Vamos. Vamos. E Fenton. Se você sair da linha, eu juro que mato você. Agora vamos. Eles não estão aqui, senhor. É estranho. Eles já se foram desde o amanhecer. Sim. Desde que o jovem partiu. Papai, eu estou preocupada. Vai escurecer muito em breve. Nós vamos cavalgar de manhã. ou não, não. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vizinho, vai? Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Joaquim, tire-o daí! Vamos! Vamos! Mitch! Mitch! Pare! Pare aí! Não! Seria a última coisa que você tentaria. Cinturões no chão. Agora! Estou avisando, garotão. Vai precisar mais do que vocês três para nos expulsar. Joaquim, pegue os rifles. Vê-los. Vê-los. Vê-los! Vê-los. Onde está Ketchum? Onde ele está, geralmente? Lá em cima. Está planejando visitá-lo? É melhor descerem. Todos vocês. O que você está esperando? Eu acho que não me ouviu. Eu disse dessa. Vocês ouviram? Não. Você é rápido, garotão. É a primeira vez que o Hebe é detido. Eu tenho praticado bastante. Esse tiro também não vai ajudar, amigo. O erro já tinha sido feito. Joaquim, pegue os cavalos. Faça isso, garotão. Não vai conseguir cavalgar nem um quilômetro. Ele tem razão. Agora a montanha toda estará em alerta. Diga a Ketchum que alguém quer falar com ele. Alguém quer falar com ele? É só isso, não é? É, é só isso. Ele vai entender muito bem. Agora vá andando. E rápido! às vezes... Não. 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 Ficou o sentinelo ali. E Joaquim, por lá de volta. Lá de volta e mais segurança, não? Quando morre não faz diferença onde a bala atinge. credits. Fantom! Quando você está caçando um homem, lhe merece muito de uma vista. E próximo o suficiente para saber a razão. Como quiser. Mas se não o pegar, eu o pegarei. Tenho uma parte nisso também. Se eu não o pegar, não estaria aqui para me preocupar com o que você vai fazer. O que você vai fazer? A CIDADE NO BRASIL 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 SAÇ прилetare A CIDADE NO BRASIL Bculenta O suficiente. E então? Não encontro meu próprio filho. Cuidado, bandido! Não encontro meu próprio filho. Não encontro seu filho. Não encontro seu filho. Não encontro seu filho! Mantenha um gringo aqui, até nos voltarmos. Vamos! Mantenha um gringo aqui, até nos voltarmos. Vamos! Mantenha um gringo aqui! 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 D. Pedro, eu sinto muito o que aconteceu a Joaquim e também a todos os outros. Se não fosse por eles, eu nunca teria voltado. Eu sei que o senhor não queria isso. E você sabe muito bem por que, Johnny. Existia alguma coisa em você que eu não podia entender. Agora eu entendo. Um homem pode viver com ódio, porque um dia ele desaparece. Mas como pode um homem viver o resto de sua vida sabendo que matou um parente seu? Não é possível. Tudo que sei é que eu passei pela vida com um só propósito em mente. Mesmo quando criança, modelei minha arma para que ela coubesse em minha mão. Não faz sentido. Como um homem pode passar pela vida com um propósito e então mudá-lo em um dia? Um dia? Pode ser e um minuto. Aconteceu comigo. Ódio ou amor, essa é a diferença entre os homens. Animais como Morales não sabem de nada. Só a destruição. Tudo estará pronto logo. Os banhos de pólvora. Foram enterrados há muito tempo, mas já verificamos suas condições. As trilhas de pólvora estão sendo colocadas agora. Muito bem. Morales ficará surpreso. Não gosto da ideia das crianças e mulheres ficarem por aqui. E o que mais podemos fazer? Bom, o que posso fazer é tirar Ketchum daqui. Nunca. Esta fazenda não vai entregar ninguém ao gosto de um Morales. Nem mesmo um pistoleiro como Ketchum. E que tipo de homem seríamos então? Não, amigo, não. Nós lutaremos aqui com você do nosso lado. Dom Pedro. Quantos homens acha que tem aqui? 50, mais ou menos. O bastante para uma boa luta. Johnny! Johnny! O seu pai está chamando por você. Johnny! Dê graças que a bala que tiramos do corpo do seu pai não reia de sua arma. Então? Você não é fácil. E há 20 anos você foi fácil conosco? Que chances vocês teriam com um pistoleiro caçado por perto, hein? Eu tentei. Levei você e sua mãe para vários lugares, mas era sempre a mesma coisa. Sempre havia um vagabundo tentando ficar famoso por matar o As Ketchum. Então eu fiz o que achei melhor e os deixei. Sua mãe me mandou embora. Você sabia disso? Não, não sabia. O homem faz aquilo que ele acha que deve. Sua mãe sabia disso quando se casou comigo. Sabe, Johnny, aquela moça é uma tela mulher. Você devia ficar aqui mesmo. A vida de um pistoleiro não é vida se você puder escolher outra coisa. Conselho vindo de você é muito engraçado. Além do mais, Morales vai resolver isso amanhã de manhã. Estamos cercados? Digamos que sim. Estamos aqui sentados esperando que nos ataque. Sempre achei que quando estava cercado era sempre melhor atacar antes. Como? E com que? Aonde você pensa que vá? Embora. Se eu não estivesse aqui, Morales não viria. Ele está atrás de mim. Ele pensa que eu enganei uma vez. Acho melhor você ficar deitado. Morreria antes de andar um quilômetro e Morales ainda voltaria para atacar a fazenda. Não vou morrer na cama. Não se tiver uma boa luta por perto. Escute, o que pode fazer? Tem centenas deles lá fora. Um Ketchum encontraria uma saída. Johnny. Mande Pecos trazer minhas roupas. Mande Pecos trazer minhas roupas. TEMOS TEMOS OS PORQUE. Os bandidos são prontos. Mas eles não vão atacar até o amanhecer, quando ficaremos completamente cercados. Os homens de Morales não gostam de lutar no escuro. Cuide para que os homens molhem bem a madeira naquele vagão, no caso de Morales tentar nos queimar. Usaremos o peso daquele vagão para sustentar o portão quando nos atacarem. D. Pedro, o senhor ainda tem aqueles vagões no desfiladeiro perto daqui? Sim, mas por que pergunta? O senhor acha que poderia conseguir que alguns homens saíssem daqui sem serem vistos? Sim, se conseguirmos ser rápidos e antes de sermos cercados. Então, prepare-os e carregue-os com quantos barris de pólvora puder. Você toma conta e cuide para que os homens fiquem de ambos os lados do desfiladeiro. Não vejo como cercar a Morales no desfiladeiro. Vamos dizer, um Ketchum encontrou um jeito. Esteban, você sabe o que fazer, não? Sim, espero que dê certo. Tem que dar, e é só. Lembrem-se, cuidado com os barris de pólvora. Se um for atingido, todos vocês voarão pelos aves. Muito bem, vamos. Isso depende somente de nós. O rapaz sabe muito bem o que está fazendo. Temos quatro ou cinco horas até amanhecer. Por que não dorme um pouco? Esqueça. Você acha que nós conseguiremos? Isso depende de Esteban. Se ele pegar Morales, temos uma chance. Do contrário, ouviremos tiros daqui a pouco. Não. 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 Não, não! Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos Johnny É perigoso o que você vai fazer Eu não tenho escolha, Pilar Eu não queria deixar vocês sozinhos aqui Especialmente se o nosso plano falhar Não se preocupe Todas as fortunas atiram certo Vamos embora, Johnny Você sabe que não tem muitos homens na fazenda no caso de um ataque Conseguiremos Boa sorte, Johnny Abra o portão Os homens estão prontos? Bom, atacaremos Estão saindo, estão saindo Peguem os cavalos Vamos Peguem os cavalos A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos! Volta! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.